Somos Aos, não? Aos! Nowam se abate num pico Ah é! Traçam um pico Ah, vo'cuma ma um moço O nome é sombroso Combinê-se num pico Não vivo pra mim Não so Ah, vo'cuma ma um moço O nome é sombroso Combinê-se num pico Vou fazer o seu novo trabalho, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores.